Operacional e estratégia de trade em gráfico de pontos. Hoje nós vamos operar o mini índice, fazer um backtest aqui, tá? Tô gravando num domingo, então a gente vai usar o replay de mercado aqui, ok? Vamos pegar o sorteador de números? Sorteador de números aqui, só pra vocês não falar que eu tô escolhendo o dia, né? Sorteador.com.br Tá? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu abrir aqui. Sortear um número entre 1 e... Nossa, que bagaça isso aqui. 1 e 30, tá? Dos dias do mês aqui, tá? Vamos ver desse mês agora, tá? Qual vai ser, na verdade, do dia 1 até o dia 8, tá? Vamos lá, sortear. Ó, o dia 1. Vamos, então, ao dia 1. Deixa eu fechar essa tela aqui. Vamos pegar o replay aqui, ferramentas, replay. Vamos pegar o dia 1, dia 1. Dia 1 não, é domingo. Segunda, vamos pegar o dia 2, então. Sortear. Sortear não, requisitar, né? A gente tá operando aqui na nossa... Uma das nossas estratégias day trade em gráfico de pontos, tá? Unificando aqui, tá? O gráfico de movimento, onde faz a leitura do preço, tá bom? Vamos colocar aqui o replay, então. Vamos botar play e vamos dar um aumentar velocidade. Então, aqui eu coloquei o 35 range pra calcular o movimento, tá, gente? Deixa eu pegar uma linha aqui só pra fazer o estudo do movimento do preço. Que é a única coisa que importa dentro do day trade. Eu não sou aquele cara de price action purista. Canal de alta, canal de baixa, linha de tendência, blá, blá, blá. Suporte, resistência. Cara, isso nada serve, tá? Nada serve. Talvez vai ter muita gente comentando. Ah, tá louco, Cris. Eu faço isso e ganho dinheiro. Show de bola. Mas pra mim, nada serviu, tá? E o que realmente importa pra mim e pros meus alunos. Eu não tô falando de um lado só meu pra puxar a sardinha pro meu lado. Não, os alunos que falam isso. Muita gente vem de price action e não sabia ler o movimento, cara. Não sabia ler o movimento, o preço e o que ele tava fazendo. Mesmo estudando price action. Com toda aquela cacetada de listinha, né? Ah, canal de alta, canal de baixa, suporte, resistência, blá, blá, blá. Tudo que os caras ficam enfeitando e vendendo cursos de price action. Pelo amor de Deus, né? E aqui eu vou te mostrar, né? Não a fundo, né? Porque só quem sabe a fundo e todas as regrinhas, né? De topo, fundo e pivô. Com base nesse gráfico de movimento. Que faz parte da comunidade que sabe mais sobre isso, tá? Mas aqui você vai ver isso aqui funcionando na prática, tá? Play. Vamos lá. Ó. O preço ele abre muito abaixo. Olha aqui, ó. Pra trás ele rompeu um fundo, tá? Ele rompeu esse fundo relevante aqui, ó. Tá? É só fundo, topo e pivô que vocês precisam entender. Isso aqui é um pivô de baixa. Se o preço vir aqui, como tá vermelho o fundo, o vermelho o fundo aqui, é uma das nossas regras de coloração da comunidade, tá? Aqui também tem uma das regras de cor da comunidade e aqui também uma das regras de cor da comunidade, tá? Pra nos dizer o que tá acontecendo lá no fluxo, tá? Ah, exatamente, tá? Ou seja, quem tá ganhando aqui é os vendedores. Vamos lá, deixa andar. Tem que chegar na nossa média de 21 pra gente querer fazer alguma coisa, tá? Olha só quanto que ele tá andando, né? Deixa andar. Chegou perto. Olha só. Chegou perto, fez o pullback. Só que não é um box bom pra gente fazer uma venda. Se tivesse o pavio aqui, seria magnífico. A view app tá distante do preço. Vamos esperar isso aí se ajustar um pouco, tá? O índice eu costumo esperar um pouquinho mais pra pensar no que eu vou fazer. Tá vendo? Olha só a tendência forte de baixo aqui, ó. Só pela análise do preço. Ó. Não tá perto da nossa banda ali, da nossa nuvem, tá? Não vou fazer nada. Tá bom? Eu acho que tá um pouco rápido aqui, tá? Ai, ai. Vamos aguardar. Ó, chegou. Só que as outras nuvens estão bem distantes, tá, gente? Quando elas ficam muito distantes assim, tem que tomar cuidado. Mas vamos lá. Esse é um padrão. Se fechar aqui, dá um padrão. Eu já vou botar uma ordem de venda aqui. Tá? Um tique abaixo ali, ó. Do rompimento. Tá? E eu tô com uma ordem oco aqui, com um stop um pouquinho menor. Então, meu stop vai ficar aqui em cima, nessa média. Tá? Na média de cima. Vamos ver se fecha. Se não... Se fechar mais um, a gente sai. Saiu fora, ó. Já não é. Ó, ele vai querer buscar view app pra sentir. Tá vendo? Tá branco, não é gatilho. O branco é indicação de reversão pela nossa regra de cor. Quem não tem a regra de cor, fez a venda, tomou stop. Vai tomar um stop aqui. Ou botou lá atrás da view app pra garantir um stop mais curto. Mais técnico, né? Então, olha aí, ó. Ele tá... Rejeitou a view app. Tá? Vamos lá. Não podemos ter pressa. A gente tem que mais analisar do que executar. Tá? Então, é assim que funciona o nosso operacional. A gente mais analisa do que executa. Tá? E é assim que a gente ganha dinheiro. Eu tô meio desconfiado dessas nuvens aqui. Elas estão muito longe umas das outras, tá? Ó. Muito longe. O bom é quando elas estão bem pertinho uma da outra. E bem tendenciosa, no caso de venda, né? Bem pra baixo. Tá? Vamos lá. Pra ter acesso à ciência operacional, você tem que fazer parte da comunidade Roly Trader. Porque aqui tem outras regras de coloração que quem só tem é os alunos da comunidade. Tá? Então, aqui, pode fechar e voltar. Num pullback, um padrão de três. Tá? Sentiu a view app? Sentiu de novo? Vamos lá. E pra fazer parte da comunidade, tem... Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem assim. Faça parte da comunidade e um link. Clica lá que você vai ir pra uma página onde eu vou te explicar mais sobre a comunidade. Tá bom? Vamos botar um pouquinho mais rápido aqui, porque parece que tá meio... Bem devagar o negócio. O índice, o dólar, eu gosto de operar. Sempre a partir de umas 9, 10, 9, 15. Então, já tá fechando 9, 10 aí. Já fica bom pra gente querer fazer alguma coisa. Ó. Sentiu view app? É o que eu falo pros alunos. Sentiu view app? Voltou? Vai voltar no pullback? Que vai ser uma venda bem boa. Tá? E eu não sei desse dia, tá, gente? Não tô... Eu não olhei o dia pra vir fazer um replay de mercado. Quem é meu aluno sabe que eu não faço isso. Ó. Vamos deixar ele chegar lá na nuvem. Ó. Chegou nela ali. Vai tocar? Tocou. Tocou nela. Tá, ó. O que que é o tocou? Tocou. Simplesmente tocou na nuvem. Agora, ele... Se ele fechar um box pra baixo aí, vai ser bonito. A gente já vem aqui, ó. Você já pode vir aqui, ó. Colocar a sua ordem de venda aqui, ó. Rompendo esse paviozinho daquele box anterior ali, ó. Tá vendo? O stop fica aqui em cima em 38 reais. Ou lá na view app em 50 reais. Tá? Nesse caso aqui, cadê a... Ah, eu tenho que entrar com dois contratos pra fazer parcial, ó. Eu gosto de fazer parcial. Tá? Eu gosto de fazer parcial. Algo peculiar meu, tá? Eu boto lá em 80 reais. Não, tipo... Pra fazer um 2 pra 1 bom aí, tá? Ou um 1,5 pra 1, tá? Vamos lá. Se fechar o box pra cima, a gente sai fora, tá? Ó, fechou um box pra cima, a gente sai fora. Se fechar um aqui, a gente entra. E aí, já foi. Já entramos errado, tá? A gente não entrou tão bem, não. Ó. Um pouquinho mais pra cima aqui, o stop. A gente teria... A posição seria aqui, certo? Ó, a entrada, ó. Mas vamos lá. Vamos ver o que acontece. Ó, um padrão de 3 aí. Agora vocês vão ver a nossa ordem oco em ação, tá? Vamos lá. Vamos ver se vai, se não vai. Faz parte tomar stop, né? Mas na maioria dos casos, a gente sai vencedor. Tá? Olha só. Ó, pegou parcial, o stop tá no 0 a 0, tá? Gente, já tô conduzindo, tem um trail stop aí conduzindo, tá? Ó, saiu fora. Vamos ver quanto que deu de financeiro. Deu 39 reais, tá? Aqui também, ó. Poderia ter sido uma entrada. Como eu já tinha entrado aqui, eu não aumento a minha mão, tá? Quando eu tô numa operação, eu não aumento a mão. Tá bom? Ó, aqui vai dar outro gatilho. Um stopzinho um pouco mais pra cima aqui. Um gatilho bem bom. Faz parte tomar loss. Mas, vamos lá. Ó. Nesse caso, se fechar um box, eu já puxo pro 0 a 0. Fechou, puxo pro 0 a 0, tá? Por quê? Porque eu já tô fazendo mais operações. Uma, duas, três. Já tá na terceira operação, tá? Ó, tirou no 0 a 0. Por que terceira operação, Cris? Que história é essa de terceira operação, tá? Só pra... Ó, pra quem quer saber sobre várias regrinhas que tem dentro do operacional, só quem é da comunidade, tá? Pra fazer parte, tem um link aqui embaixo, tá? Então, olha só. Que louco, né? Ou poderia ter pego no meio do box, feito já minha parcial com 120 pontos, 130 ou 150. Olha, no meio do box também era uma entrada boa, tá? Com stop menorzinho ainda, tá? Então, vamos ver quanto é que deu. Deu... Ah, estamos 39 ainda, tá? Então, aqui deu uma operação, aqui deu outra e aqui deu outra. Aqui era a terceira operação já, tá? Então, não precisava fazer. Eu oriento os alunos a fazerem duas operações por tendência. Ó, tá aqui a nuvem, né? Essas nuvens, né? Elas viram, né? Quando elas viram, elas dão a opção de compra. E lá em cima, quando elas viram, de novo, ela dá a opção de venda. Em cada opção, né? A gente faz duas operações apenas. Vou aumentar o replay pra ele ver o que vai acontecer, se vai sair do meio dessas nuvens aí. Aí no meio a gente não opera nem comprado e nem vendido, principalmente porque a regra de cor tava dizendo isso. Vou baixar agora a nossa linha, porque numa tendência de baixa não pode romper topos, tá? Se rompeu o topo, já era. Não tem mais operação na venda. Daí vai ficar num processo de reversão e ou reverter de fato a tendência. Tá sentindo a view up? Os caras que operam view up nem sabem que tem agressão de compra aí. Eles vão tocar terror na venda. E em alguns casos dá certo, em outros não. Vamos passar mais rápido esse negócio pra não consumir o seu tempo aí também, tá? Ó, sentiu a view up realmente. Ó, regra de cor vermelha, beleza. Show! Temos que ter os padrõezinhos certos aí, tá? Pra gente poder entrar vendido. Como ele foi na view up e fez o teste da view up, o respiro, né? O preço vai e faz de novo. Pra gente saber se realmente os players vão manter a posição, tem que entrar a regra de cor junto, tá? E aqui a gente já não operaria mais. Terceira venda. Só que olha aqui. Deixa eu botar um pause aí, porque tá rápido. Tá? Terceira venda. Só que só é autorizado de novo fazer venda se sentiu a view up. Se ele ir lá na view up e voltar, tá? Aqui pode dar um padrão de 3, só que tá afastado da nuvem. Aí eu não vou... Não vou querer fazer, tá, gente? Se tá afastado, eu não vou fazer. Aqui tá afastado o preço da nossa banda. Olha só quantos pontos tem. Eu não vou manter um stop loss assim. Só que agora aqui ficou legal, ó. Se ele vir aqui e me der um padrão, eu tenho um stop curto e um alvo longo. Vamos ver se vai. Se eu faço uma venda aqui, o meu stop fica aqui nesse pavio, tá? Ó um topo aqui, ó. Não pode romper esse topo aqui. E ele tá cada vez mais perto da minha linha do preço, né? Então isso significa que não tá fazendo mais movimentos fortes, tá? Então tem que cuidar disso aí. Um stop bom seria lá na view up, 180 pontos se eu fizer uma operação aqui. Se eu pensar em operar aqui, eu acho que eu vou pegar no meio do box pra botar meu stop loss lá em cima, tá? Lá na view up. E usar view up de score na minha operação. Então aqui eu vou ter um stop de 190 pontos. Eu tenho que pegar brincando aí uns 350 pontos, tá? Nessa operação pra fazer um 2 pra 1 legal. Olha só. Olha o que eu tô falando aqui. Ele não tá mais fazendo movimentos fortes e tá chegando próximo dos topos anteriores, né? A tendência de baixa diz que topos e fundos descendentes. Não pode ter um rompimento de topo. E o que ele tá fazendo lá naquele topo? Né? Ó, leitura de preço avançada. Não tem lorota aqui. Aqui a gente faz o que funciona. O que não funciona a gente chuta o balde. Tá meio parado. Muito parado. Eu acho que agora, ó, 9,50 por ali, a abertura do IBOV vai dar uma balançada no mercado agora. Tá? Deixa o preço andar, se desenvolver. Se você não sabe o que é esse gráfico de pontos, eu tenho um dos cursos, os 9 cursos day trade gratuitos pra você aprender a usar esse gráfico de pontos aí, tá? E então, tem aqui um link também pegar os 9 cursos agora, tá? Então, pega aí os cursos, faça, deguste, é totalmente de graça, tá? Ó, sentiu a VWAP de novo. Tá sentindo ela ali, né? Tem gente que coloca a venda direto na VWAP aqui. Direto na VWAP aqui. Mas em algum momento essa estratégia não funciona. Tô analisando aqui em cima, então, o movimento. E lá, lá, a gente tá operando, tá? Por enquanto, a tendência é de baixa ainda. Sentiu de novo a VWAP. Quando a média de 50 tá bem próxima, assim, eu gosto, tá? Porque fica forte. Se elas estão muito longe uma das outras, aqui é 50 e a 60. Ó, um padrão de 3 aqui. Será que vai? Ó, aqui, ó. Eu vou botar no meio do box aqui se der essa venda, tá? Eu vou botar meu stop lá em cima na VWAP. Mas tem gente batendo aqui nessa região, né? Nessa região aqui. Aqui. Se tiver 2F aqui, tem que tomar cuidado, porque daí é fundo duplo, né? Tem que tomar cuidado disso aí. Ó, de novo, não conseguiu superar e tá indo lá na VWAP. ó, ele vai testar até romper essa VWAP. Nessas regiões aí pra gente pensar em vender, gente, tem que entrar com a ordem no meio do box e garantir um stop curto e fazer um gerenciamento rápido ali da do seu stop loss puxar pro zero, tá? Porque tá um ambiente bem complicado aqui. Eu nem sei se eu vou operar nesse ambiente. Eu vou botar o replay mais rápido, tá? E é assim que eu faço no meu dia a dia, tá, gente? Eu sou bem crítico quanto a isso, tá? Pra mim, se o negócio tá ficando esquisito, ele não tá continuando a tendência. Ó, agora ele rompeu. Olha só que coisa linda. O que que ele rompeu aqui, gente, ó? Eu vou botar uma linha só pra você ver. Ó, no gráfico de pontos, isso que é o legal no gráfico de pontos, ó. Aqui tem uma região, uma região, ó, foi pra cima. Toda vez que chegou foi pra cima. Foi pra cima. Próximo da VWAP, ele tava meio que fazendo um funil aqui, né? Pra atolar todo mundo que ia comprar aqui. Os caras que quiseram comprar aqui, ó, de novo, ó, tomaram. Já era, né? Porque não tem essa noção de identificação real, tá? Vamos lá. Se voltar nessa região ali e der algum padrão, a gente pode pensar em vender, tá? Ó, agora ele tá fazendo um movimento forte aqui, tá? Isso que é operar tendência, gente. Operar tendência é assim. ler o preço e saber usar aí o gráfico ao seu favor, tá? E com as nossas regras de agressão e fluxo, você consegue fazer isso facilmente. Olha como ele estoura. Ele rompe aquela região que tava segurando antes, ó. Tá vendo? Agora aqui, ó. Agora aqui, ó. O que que eu faço? Ah, não formou o padrão ainda. Mas eu tô me prevendo se o padrão já vai formar. Então, o que que eu faço? Eu boto uma ordem de venda aqui, ó. A minha primeira parcial vem nesse fundo, com 40 reais. e o que que eu faço agora? Ah, eu botei o pause, tá? E no mercado real a gente faz isso aqui, ó. Ó, pega desse até aqui, aqui, faz a projeção. E você vai ter um alvo. Um alvo exatamente aqui embaixo, ó. Exatamente no fundo. Mas vamos botar um pouquinho mais pra baixo aqui, ó. Em 100 reais. Pra ver se a gente consegue buscar um alvo legal. O que que é isso aqui que eu fiz? é uma projeção de Fibonacci. Tá? Vamos ver se vai dar certo isso aí. Tá? Play. Tá? Ó, não fechou. Eu tiro e boto aqui agora. Se fechar aqui um box, eu ganho mais ainda, ó. Eu ganho 50 e 100 aqui. E o meu stop vai aonde? Meu stop tá muito curto aqui. Ele vai ter que vir aqui pra cima. Ó. Aqui eu posso entrar de novo porque é um padrão de 3, tá? Mas eu não vou fazer, eu não aumento a mão como eu falei, ó. Já tá. Eu já tô caçando aqui, ó. Ó. Já pegou. Eita, que coisa... Meu Deus do céu, gente. Pegou todos os meus alvos. Olha só como o Fibonacci funciona bem também os alvos, ó. Ele bateu no meu alvo e foi. Quanto que deu aqui? 204 reais em uma operação com dois contratos no índice. Tá? Gente, ó. Se fosse eu fazendo lá no mercado real, agora o meu dia, né? Eu já estaria suficiente com isso. Se eu quisesse, eu já poderia parar e vir clicar no botão mágico que é o X lá em cima. Eu pararia de operar agora no índice. Eu estaria operando também no dólar. Eu opero índice dólar, né? Então, olha só isso aqui. Que lindo. Saber estudar bem o movimento do preço e fazer uma boa análise de gatilho em gráfico profissional. Essa é a estratégia de gráfico de pontos, tá? Se você tiver interesse em saber como funciona melhor a estratégia, todas as regrinhas, como configurar e como ter acesso aos indicadores, é só você clicar aqui. Aqui embaixo tem um link. Faça parte da nossa comunidade, tá? Mas para o vídeo não ficar tão comprido, já está em 20 minutos aí, né? 19. Eu não vou me alongar tanto, tá? Mas eu vou deixar o conteúdo mais reservado lá dentro da comunidade. Se você tiver interesse, faça parte, tá? Eu vou ficando por aqui e valeu!